Muito bem, meus amigos, talvez vocês estejam estranhando aí o cenário, a iluminação, eu finalmente tô usando uma camiseta, mas o que aconteceu, né? Fecharam a Câmara dos Deputados, Bolsonaro deu o golpe, não, brincadeira, o Bolsonaro não deu o golpe ainda, mas devido aí ao gravamento da pandemia, a Câmara agora tá funcionando quase que 100% virtual, né? Tirando aí líderes, né, partidários em exercício no plenário da Câmara ou nas comissões, todo mundo tá à distância, né, obrigatoriamente. Vocês ainda devem ver aí durante esse período aí nas próximas semanas, eventualmente eu em alguma comissão fisicamente, mas só porque eu estaria exercendo função de líder partidário nessas comissões, mas em regra, né, na maior parte delas eu não vou tá podendo participar presencialmente por isso, né, que os futuros aí discursos, né, e debates e discussões, muito provavelmente vocês vão ver como se fosse um vídeo normal que eu vou tá debatendo de casa, né? E o fundo tá diferente porque eu mudei de apartamento, né, o que aconteceu? Aconteceu que teve a correção lá do IGPM, aí foi uma correção de 20%, como vocês sabem, né, eu não pego o auxílio moradia, nem peguei o auxílio mudança, nem uso carro, nem gasolina, enfim, todas as coisas que você já sabe, que não é nada, nenhum mérito nenhum, é uma obrigação. E aí eu falei, bom, aí divido aqui com mais dois amigos e assessores aqui, ó, o apartamento, e aí eu falei, bom, ficou muito caro, então vou mudar. Aí mudamos, né, pra um lugar mais barato e é isso aí. Fala quase dois minutos de vídeo e eu ainda não falei sobre o tema principal. O tema principal é o seguinte, nesta quarta-feira, quarta-feira desta semana, vai ter uma reunião que vai reunir, né, pelo próprio nome, o substantivo, os três poderes, né, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas da União e também o Ministério Público, né, na figura do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Vai ser uma reunião pra discutir pandemia, né, e representantes dos estados também devem estar presentes, né, alguns governadores também devem estar presentes. O que se diz, né, é que deve haver aí alguma espécie de grande pacto aí nacional, um grande plano conjunto de enfrentamento à pandemia. E a gente vai falar sobre essa reunião, mas não sem antes, ah, você já sabe, esse é aquele momento, aquele momento que você mais gosta, aquele momento de descontração no vídeo em que nós vamos falar sobre temas sérios. Mas é sempre bom, né, também dar uma, sobre todos os seres humanos, dar uma relaxada. E você vai relaxar como? Você vai relaxar clicando aí pra se inscrever, né, no canal, no sininho pra receber as notificações, entrando aí no nosso Telegram pra você receber aí tudo aí em tempo real do MBL, do mandato. O que mais você vai fazer? Se tiver uma sugestão de lei, ó, quem, quero que você protocole tal lei que diga tal coisa. Dá pra fazer? Não dá pra fazer? Tem como você melhorar a minha ideia? Minha equipe aí jurídica dá disposição no Discord, entra aí no nosso Discord. Muito bem, vamos falar então sobre a reunião de quarta-feira, né? É uma reunião que, a princípio, né, formalmente foi convocada pelo Bolsonaro, mas que todos nós sabemos foi resultado de pressão ali, principalmente dos presidentes das duas casas, né, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem recebido uma pressão gigantesca, né, de tomar uma medida enérgica contra o governo federal, né, em relação a essa negligência criminosa da pandemia. Daí vai sair essa reunião. Luiz Fux, né, o presidente da STF, não tinha dado certeza inicialmente se ia participar, né, tinha dito que o Supremo, ele tem certa razão no que diz que o Supremo não poderia, o Judiciário, né, não poderia, né, estar junto numa reunião de participar, né, e tomar decisões, né, em ações junto com o Legislativo e com o Executivo no combate à pandemia, porque as medidas que o Legislativo e que o Executivo tomam depois podem ser discutidas no Judiciário, né, e o Judiciário não pode ser parte dessas medidas, né, porque ele não pode julgar, né, as medidas das quais ele mesmo participou, né, ele seria suspeito de fazer isso. Mas, né, ele parece que tá decidido que vai, vai estar presente, sem que o Supremo, né, opine, né, sem que o Supremo imponha qualquer visão de política pública, mas esteja ciente, né, previamente de todo o plano como ele vai acontecer. É uma reunião, claro, vai ser mais política do que técnica, né, é uma reunião entre políticos, né, então primeiro, primeiro ponto, né, que a gente precisa prestar atenção é se vai haver uma acertação, é se vai haver um entendimento, um acordo, né, entre o Bolsonaro, os governadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Procurador-Geral da República, o presidente do Tribunal de Contas da União, né, de estar na mesma página no enfrentamento à pandemia. Eu, pessoalmente, duvido que saia, né, um entendimento político disso aí. É possível, viu? É possível, depois não vou dizer que é, ah, é impossível, zero de chance que depois eu queimo minha língua, né, tem dois dias aí, um dia pra eu queimar minha língua. Mas o que eu quero dizer é que é muito difícil com as sinalizações, né, que o Bolsonaro vem dando em relação ao enfrentamento à pandemia, ele falou aí recentemente, aí já nessa semana, que, ah, se o lockdown acabasse com a pandemia em um mês, ele decretava lockdown. Mas ele tem estudos que apontam que o distanciamento social não adianta nada, né, enfim, aquelas maluquices, teoria da conspiração dele, né, de que todos os governadores e os prefeitos estão agindo pra derrubar ele. Tem uma grande conspiração entre os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os faxineiros dos hospitais, os coveiros, as funerárias, e tá todo mundo, né, fingindo que tá tendo hiperlotação de leito e enterrando o caixão vazio, né, só pra fingir. E a imprensa também tá nesse jogo todo só pra derrubar o Bolsonaro, fingir que tá tendo uma pandemia rolando aqui no Brasil, quando, na verdade, tá tudo tranquilo e favorável, né. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, ao mesmo tempo em que ele não sinaliza, né, que vai ter um acordo, que vai ter uma acertação, ele tá muito pressionado, né, principalmente pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado, a mudar de atitude, a mudar os rumos, né, daquilo que ele tem empregado ali. Não, 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 não quer dizer que ele tem empregado. Parece que ele tem uma posição séria, né, que ele tem alguma divergência. Enfim, dessa maluquice aí, desse morticínio aí que tá sendo promovido pelo Ministério da Saúde, esse vídeo foi pra enterar vocês sobre essa reunião que vai acontecer entre os três poderes na quarta-feira e eu mantenho vocês atualizados, né, depois que tiver essa reunião. Vai ter uma repercussão de imprensa, mas é claro que aqui a informação, conversando aqui com os coleguinhas da Câmara e do Senado, acaba sendo melhor, né, mais bem apurada. Vou atualizando vocês conforme as coisas, conforme for conversando aqui e for descobrindo mais, né, sobre essa reunião. Beleza? Um abraço e até mais. E aí Tchau, tchau.